Eu tô brincado! Gente, oi! Eu tô aqui trancando meu quarto de brinquedos e aqui é mais um vídeo. Então, hoje eu tô trancando meu quarto de brinquedos. E agora vamos procurar o que tem aqui. Uou! Achei uma coisa. Muito interessante. Brincadeira, é só um dinossauro, uma dinomundi. Acresceu? O vídeo dinomundi. Não se calça, nem as chaves. A pista não tá aqui. Nem a chave. Eu meço por aqui. Vamos lá no balde. Vamos ver. Ah, minha máscara aqui. Oxi! Minha máscara antiga. Vou abrir. Pum! Ai, minha máscara aqui tá malinho! Pum! 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 Viu no gelo? Uou! Ixi, tá Hot Wheels. Legal. O que é aquilo ali? O que? Pum! Ufa! Pum! Pum! Auxi! Gente! Eu vi uma... Pum! 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 Meus... Pum! 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 Meus livros! Gente! Eu vou fazer propaganda aqui. Compre esses livros, por favor, agora. Dê pausa nesse... É... Dê pausa nesse vídeo. Depois compre esses dois livros E depois volte, viu? Valeu E a chave Vamos ver Vamos, gente Gente, hoje é Não é o quarto de brinquedo Aí foi só o começo do vídeo Agora a segunda parte Uou Tá mandando eu ir Pra um 33 Uou Chegamos Gente Estamos indo pra 33 Mas é que Uou 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 Estão sendo muito alta Estão sendo muito alta Estão sendo muito alta Estão sendo muito alta Tá trancado? É, tá trancado. Tá pra perto. Sabe que tem outra pista aqui? Gente, aqui está a próxima parte. Agora vamos falar. E o urso? Tô perto. Tô perto. Uma coisinha. Vamos ver. Agora vou lá. Eu tinha um papelzinho. Olha outra pista. Ninguém aqui falou isso. Vou. Vou. Tá pedindo pra ir pra onde? Tá escrito... Correio. Correio. Vamos ir pro correio agora. Certo. Vamos lá. Gente, aqui estamos indo pro correio. E vamos esperar o meu motor chegar. Porque eu tô com medo de pagar meu. Andar. Ó, vamos ver. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tá ficando mais lento. Uou. Uou. Gente, aqui estamos. E agora pra caralho, não é, Fabiano Metal? É. Viu. A pista diz correio. Será que mandaram alguma coisa pelo correio pra você? Eu acho que vai ser uma pista do... Uma pista do... Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro? Que eu adoro hotbiz. Ainda que a gente já tá. Tá descendo. Um, sete, três... Não. Quinze, quatorze, treze, dois, um. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. É, B. Jum. Gente, aqui estamos no correio, ó. Sim. Agora, vamos ver se tem mais uma pista ali. Abre aqui, Fabiano Metal. Aí está ali, ó. Esse é o papelzinho. Ó, nossos livros. Olha. Uma coisa. Segura aqui, Fabiano. Um, dois. Ah, tá. Agora alguma coisa. Depósito do Fabiano Metal. Ó, o nosso livros. Ah. Gente, eu esqueci de dizer uma coisa. Que eu, é... Esqueci de dizer isso daqui. Eita. Minha vida, eu só sei. Minha vida. É, mas vocês podem, é... Vocês podem comprar um correio ainda. Por isso que está no correio. E é em forma de preto e branco? Não, tem preto e branco e tem colorido. Uou. É. Legal. Esse é preto e branco? Deixa eu ver. Abre aí. Abre um deles aí. Vou mostrar para o pessoal. É colorido. Não, é preto e branco. Esse é preto e branco, né? É. Tem preto e branco e tem colorido também. É. Gente, se está com medo e tudo, depois, então deixa que eu segure o Fabiano Metal. Segura a pista. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ir para o depósito do Fabiano Metal. Olha para a frente. Que eu sei onde que é. Até a gente está indo. Olha. Olha. Uma caminhonete. Vou filmar isso. Oh, 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 oh. Legal. Oh, Ford. Que legal. Vamos lá. Gente, aqui estamos indo. Aqui estamos indo. Estava indo para o todo mundo, Flávio, porque eu sou um Batman Neto. E alguém já cortou meu nariz daqui. O depósito do Fabiano Metal é... Quer dizer, a Thali. Estamos indo. Aqui. Será que tem mais uma pista? Gente, aqui estamos para a próxima parte, que é o meu depósito. Vamos ver. Olha mais uma pista chata. Olha mais uma pista chata. Não tem mais uma pista chata. Não tem mais uma pista chata. Tem uma bota. Olha que bota velha. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem livro de sua mãe também. Livro da minha mãe é o livro mais chato do mundo, gente. Não é nada. Eu não gosto de ler. Eu só vejo pelas imagens. Você gosta de ler, mas não vai escrever. Eu gosto de escrever, gente. Mas eu não gosto de ler. Tem água também. Oxe, para a gente não perder água, não é, gente? Tem água de tomar banho, coisa, coisa. Aí tem uma vassoura até velha. Uma vassoura pequena. E depósito, porque guarda as coisas velhas. E olha a bicicleta. Bicicleta de alguém. Ninguém vai ver nada. Você sacou de tanta câmera. Isso é uma bicicleta. Isso que é bicicleta. Vamos lá. Bora ver se o carro queimou alguma pista. Viu? Vamos ver no carro do Fabrício Metal. Aquela coisa ali foi... Ninguém está vendo nada assim. Ah, o casamento da Fabrício Metal e do Fabrício Metal. Por isso que agora estou com o Flávio e agora eu virei filho deles dois e eu sou o mais diferente da família. Mas não é metal. Eu sou Batman. Gente, aqui estamos na quarta parte que a gente vai ali. E olha o Fabrício Metal vai tomar energética enquanto a gente está fazendo um vídeo. Oh! Vai ficar vivo, doceiro. E energética e alcoólico para casa? Você também vai ser veja vivo. Tem alguma pista aí? É... Eu também tenho que ver, gente. Eu também tenho que ver, gente. Eu não sei. Deixa eu ver aqui na minha cadeirinha. Papai. É... Fabrício Metal, abre essa porta aqui. Por que eu quero ter uma coisa em cadeirinha? Ai! Ainda ando de carreira em cadeirinha porque ainda tem as coisas. Vamos ver se tem uma pista. Oh! Minha cabeça entortou. Será que não é aquele papel no volante, não? Eu não vi. Você não viu que tinha um papel no volante? Agora eu vi. Deixa eu ver o meu inscrito. Candy Crush? Candy Crush. Ah, você tem que jogar Candy Crush. Lá na minha casa. Então vamos jogar... Gente, aqui estamos indo para a minha casa. Porque antes a gente estava indo para o T-10, aí eu filmei essa bicicleta. E depois a gente foi, 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 foi. Aí até encontrar essa pista do Candy Crush. E agora a gente está indo para casa. E depois agora a gente vai jogar o Candy Crush. E depois eu vou dar a batida de ir embora. E acabar o vídeo. Valeu? Então tá, vamos lá. Ó, a gente já está indo para o T-10, aí eu vou fazer o Metal 1. O X. O Metal 1. Então a gente vai chegar no outro. No outro elevador. Porque já está... Olha, gente. Está no G3. Está no G3. Aqui, cara. Eu não sabia que ia ir para o G3, não é, gente? Agora vamos lá. Para a próxima parte. Valeu! Gente, aqui estou no Candy Crush. E agora eu tento jogar aqui. O que eu posso fazer aqui para fazer a mesma coisa? Ah, isso. Tá. Você gosta de jogar Candy Crush? Gosto. Então esse foi o seu prêmio. É. O que eu posso fazer aqui? Vermelho com vermelho aqui. Aqui, ó. Então o Metal ganhou dois pontos. Vai, 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 vai aí. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Hum... Vermelho com vermelho. Ah, eu não vou vermelho. Você está jogando, é melhor você dar tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.